Bem, tive o prazer de receber hoje aqui um amigo, um amigo do Brasil também, que é o Sheikh Abdallah Al-Nahyan dos Emirados Árabes Unidos. Nós assinamos o Memorando de Entendimento sobre Consultas Políticas. Para mim é uma satisfação assinar esse documento, porque nos encontros que eu mantive com o chanceler dos Emirados, eu pude apreciar a sua sabedoria, o seu conhecimento aprofundado, não só das situações na região do Golfo, no Oriente Médio, mas em relação a grandes temas da realidade internacional. De modo que aprecio muito o diálogo com ele e é com grande satisfação que vejo que teremos agora oportunidade de manter contatos mais frequentes e mais aprofundados sobre conjunto relacionamento bilateral, mas sobretudo também questões da agenda de paz e segurança internacional. Os Emirados são um dos nossos principais parceiros no Oriente Médio. Há um grande número de empresas brasileiras que têm escritório em Abu Dhabi, em Dubai. Hoje existem voos diretos da companhia Emirados, como vocês sabem, que ligam São Paulo a Dubai, a partir do início deste ano, Rio de Janeiro e Dubai. Os aviões vivem cheios, o que demonstra que há um grande interesse de parte das sociedades dos dois países, dos homens de negócios, em intensificar esse relacionamento. Nós conversamos sobre a possibilidade de criação de um conselho empresarial bilateral, algo que gostaríamos de ver funcionando num prazo breve. Ele esteve hoje também com o ministro Pimentel e mais cedo com o ministro Lobão, que apoiam esta ideia. Então vamos procurar colocá-la em prática muito em breve. E também de possivelmente criar uma força-tarefa bilateral para buscar formas de aproximação no conjunto do relacionamento, aí não só nos temas comerciais e de investimentos, mas também em relação a temas que podem incluir cooperação na área de defesa, cooperação trilateral envolvendo terceiros países no mundo árabe e na África. Como vocês sabem, os Emirados têm recursos, um fundo soberano muito significativo e possibilidade de investir em projetos que interessam ao Brasil participar, por exemplo, sempre que relacionado a objetivos como, por exemplo, a segurança alimentar. Nós conversamos sobre algumas hipóteses de cooperação trilateral envolvendo países no norte da África e no Oriente Médio também. É uma outra frente de trabalho. Aproveitei a presença aqui do meu colega dos Emirados para passarmos um pouco em revista as questões mais candentes da sua parte do mundo, entre as quais a situação na Síria, a situação Israel-Palestina, o próprio Iraque, Afeganistão e o Irã, que é um vizinho do outro lado do Golfo. O chanceler dos Emirados faz questão de visitar regularmente Teherã e tem procurado desenvolver relações cooperativas com o Irã, os Emirados também sendo um dos principais parceiros comerciais do Irã ali no Golfo, de modo que apreciei muito as análises, as percepções e as informações que ele compartilhou conosco. Só tenho a agradecer a sua presença aqui. Ele nos antecipou que os Emirados estão considerando abrir um consulado em São Paulo, que é muito boa notícia também para a intensificação de nossas relações, além dele estar abrindo novas embaixadas aqui na nossa região. Acho que há um grande entusiasmo de parte dos Emirados em relação ao crescimento econômico, à estabilidade, ao progresso na América do Sul. Ele esteve também na Argentina, no Peru e na Colômbia. E nós vemos como muito positiva também esse engajamento maior nos Emirados com a nossa região. Muito obrigado. Uma vez mais eu gostaria de agradecer pela sua hospitalidade e também é uma grande honra para mim poder estar aqui hoje. É claro que eu venho de um país que é muito diferente do que a atmosfera que vocês têm aqui. Então, normalmente, quando chove, é boa sorte. Então, realmente, com a minha visita, eu estou tendo sorte aqui hoje. Eu realmente estou... É uma grande honra que esse relacionamento é sólido nas questões que vocês identificaram. E nós temos um excelente relacionamento em vários campos. Mas um dos campos que eu devo ressaltar é o futebol. Nós tivemos dois treinadores, dos melhores treinadores lá, conosco, o Carlos Alberto. E, portanto, isso nos diz quão maravilhosa é o nosso relacionamento, não é? E, queridos colegas, eu gostaria de dizer que nós temos um relacionamento com o Brasil que é extremamente positivo. E nós realmente queremos melhorar esse relacionamento. Nós acreditamos que o comércio entre os nossos países é importante, mas não é suficiente. Nós temos excelentes oportunidades, não apenas no sentido de melhorar o comércio entre os nossos países, mas também esse relacionamento. Então, os Emirados é um país muito ativo quando se trata de investimento e também com boas oportunidades. E, realmente, eu gostaria de diversificar o nosso relacionamento com o Brasil em vários setores. Energia, turismo, aumentar o número de voos. E, sem dúvida, também parabenizamos o Brasil por essa tarefa. Nós temos os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. E, sem dúvida, nós temos também a nossa competição bilateral. Os nossos países estão tentando receber o Expo 2020. É algo que nós vemos. E espero que... Vamos ver qual vai ser o resultado. E também com outros países, estamos tentando ter grandes eventos. Então, muito obrigada. Obrigada. Nós temos duas perguntas. Obrigada. O senhor esteve com o Ministro da Minas e Energia. Eu gostaria de saber... O senhor falou, destacou que a energia é uma das áreas que pode houver um aumento das unidades no Brasil. Eu gostaria de saber o que o senhor tratou com o Ministro. O que interessa os Emirados da Minas e do Brasil? Eu tive também outros encontros com o Ministério do Comércio e de Energia do Brasil. E também tivemos a oportunidade de discutir estas questões. Mas é claro que o Brasil tem um grande potencial quando se trata de gás, petróleo, oportunidades. E o Brasil vai ter um evento aqui muito importante. Também o Rio Mais 20. E isso é uma das questões que nós discutimos. E também discutimos o potencial com os Emirados Árabes e o Brasil na questão de energias renováveis. Então, não discutimos apenas uma parte de energia. Ou seja, nós discutimos diferentes elementos dentro desse assunto. Bom, se eu posso começar aqui, eu não usaria a palavra opostas. Eu acho que é uma grande convergência em matéria de várias das situações que se observam hoje no mundo árabe. A primeira delas, no caso do Brasil, é de apoiar os esforços da Liga dos Estados Árabes no encaminhamento pela diplomacia, pelo diálogo de forma pacífica de algumas dessas crises quando elas alcançam um nível de violência mais elevada. e sempre, no nosso caso, nós levamos muito em consideração o que essa subentidade regional delibera. E eu, em particular, tenho sempre estado em contato com o secretário-geral da Liga, o embaixador Nabil El Arabi, e continuamos a fazê-lo, por exemplo, agora em relação à Síria. Essa questão de armar os rebeldes, ela é controvertida e não há um consenso no seio da própria Liga Árabe a respeito dela, porque a ênfase agora é nos esforços do ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, na sua mediação e na busca de um cessar fogo e por fim a violência. armar rebeldes significa incensar potencialmente, aumentar o nível de violência, é tudo que nós não queremos ver. Nós gostaríamos de ver um cessar fogo que abrisse caminho possivelmente à presença de observadores militares, quem sabe no futuro uma presença de uma força de paz das Nações Unidas que criasse as condições para um diálogo e uma reconciliação. É claro que o nosso convidado dará a versão dele, mas o que eu posso destacar do que nós conversamos foi sobretudo a grande preocupação do chanceler Al-Nahian com a perspectiva de um conflito generalizado na Síria com os riscos envolvidos numa guerra civil. É algo que realmente é de cortar o coração e eu não tenho certeza durante quanto tempo a comunidade internacional vai continuar sem fazer nada a respeito. Nós, de fato, apoiamos os esforços dos Kofi Annan, também os representantes da Liga Árabe e das Nações Unidas, mas, infelizmente, a liderança na Síria não está escutando as pessoas da Síria e também ao mundo e à comunidade internacional. E, desta forma, estão perdendo amigos, estão perdendo aliados, estão perdendo o que sobrou para eles, eles estão se defendendo já com o que tem nos últimos dois meses. Escutando essas declarações de alguns destes países, realmente nos diz quão isolados a liderança está na Síria. e ontem o GCC, também o Conselho de Recuperação do Golfo, decidiu interromper as suas missões em Damascus e também nós temos um encontro com os amigos do povo sírio em Istambul no dia 2 de abril e nós acreditamos que, de fato, vai ser um evento muito importante para conseguir passar uma mensagem clara para a liderança da Síria. Mas, mais importante ainda, terminar com o derramamento de sangue de uma vez por todas e, também, através dos militares, enviar mantimentos e terminar com o derramamento de sangue. E só há um lado responsável por isso, e é o regime da Síria. Então, esse é o governo da Síria. E, nas ruas, aqueles que estão pegando as armas contra o regime estão, na verdade, se defendendo. Então, quem deve ser condenado é o governo da Síria. E o governo da Síria também é responsável pelas suas medidas contra as pessoas, não apenas com relação ao povo da Síria, mas à comunidade internacional. Então, infelizmente, que eles ainda não estão escutando. Obrigado.